Cinco ressentimentos de um bolsonarista. Um, tudo vê comunismo, porque no fundo bate aquela dor de não ter conseguido ser petista. Dois, raiva de funcionário público, como não consegue, por incapacidade cognitiva, passar em um processo seletivo público, então resta-lhe aquela mágoa e aquele discurso que mascara a sua frustração, aquele discurso do Estado enorme. Enfim, né? Três, falas homofóbicas, talvez haja um sentimento preso no armário, será? Quatro, raiva contra as universidades, porque como também não consegue passar em concurso público e também não consegue, obviamente, ingressar no ensino superior, pela mesma incapacidade cognitiva. Então, resta-lhe, então, demonizar o que ele não pode ter acesso. E, por fim, a raiva de Ciro Gomes, porque não tem como aceitar que Ciro não votou no mito deles no segundo turno em 2022. É muita frustração, hein?